Um dos dias mais importantes do ano, quando comemoramos a independência do Brasil e neste ano, o bicentenário da independência. Desfiles acontecem em várias cidades, inclusive em Franca, nós falamos ontem, e é claro que tem muita curiosidade em todo o Brasil. São Paulo, por exemplo, guarda alguns arquivos extremamente importantes que marcam toda essa trajetória da independência do país. Vamos ver. Nesta reprodução de uma pintura de 1821, é possível ter uma ideia de como era São Paulo na época da independência. Alguns dos casarões, em estilo colonial, que aparecem na imagem, foram conservados até hoje. É o caso do Solar da Marquesa. Nesta casa, do século XVIII, morou a Marquesa de Santos, após o término do relacionamento com Dom Pedro I. O Solar da Marquesa existe desde 1750. A Marquesa de Santos vem morar em São Paulo. Ela reforma em estilo colonial, no estilo arquitetônico vigente, no Rio de Janeiro, de onde ela sai. E após o seu falecimento, a casa entra em asta pública, sendo adquirida pela mitra metropolitana. A casa fica no centro histórico de São Paulo, ao lado de outras construções da época, que também foram preservadas. Aqui, por exemplo, fica o Beco do Pinto, antiga passagem para o rio Tama do Ateí. Hoje, tudo isso faz parte do Museu da Cidade e é uma das principais lembranças daquela época. Hoje nós temos ainda alguns exemplares dessa arquitetura europeia. Mas a cidade é dinâmica, ela não vai viver de uma memória arquitetônica da Europa. Então, que bom que nós temos um item ou outro preservados. Construções seculares com muita história preservada estão presentes em várias partes da cidade. Na Zona Leste, por exemplo, tem a casa do Tatuapé, do final do século XVII, feita em taipa de pilão e teriado em duas águas. Também, do mesmo período, na Zona Oeste, tem a Casa dos Bandeirantes, que fica no Butantã. E na Zona Norte, está o conjunto arquitetônico do Sítio Morrinhos, que fica no bairro da Casa Verde. Locais de visita para a população e de muito valor para o trabalho dos historiadores. As cidades são lugares de encontro. São lugares de encontro entre pessoas, mas são lugares também de encontro entre tempos diferentes. entre diferentes passados, diferentes presentes, diferentes ideias de futuro. É muito importante nós pensarmos a cidade como uma aglomeração de pessoas, de lugares, de tempos, espaços e de identidades. Muito legal! e aí Tchau.